Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs E estamos agora no calabouço do Minotaur com a Swet Team Junior Que já está no nível 110 Portanto este calabouço é bem mais complicado que o Minotaur Como vocês podem imaginar É um calabouço nível 160 E portanto eu queria dar alguns recados Primeiro, o primeiro é sobre a webcam Realmente foi uma semana de muitas desgraças Portanto a webcam não sei porque é que não funciona Nem é questão de não funcionar, é que ela funcionar funciona O problema é que quando eu gravo com a webcam O meu áudio fica acelerado E ao ficar acelerado Depois não dá para mexer no áudio E pôr mais ajustado E a própria webcam está acelerada Em relação àquilo que eu estou a dizer Portanto não percebo porque é que isso acontece Por isso é que este vídeo não está com a webcam Eu acho que vou tentar pôr todos os vídeos primeiro A que gravei assim, sem webcam E depois tentar baixar uma nova versão do Camtasia Porque eu acho que o problema é do Camtasia Do programa de gravação E não tanto da minha webcam E o segundo recado Portanto eu não consegui colocar vídeos mais cedo Porque também fiquei doente Portanto depois da minha mãe ficar doente Foi a minha vez de ficar doente Realmente uma boa semana Para começar bem A vantagem é que temos esta semaninha da Páscoa Portanto uma semana de férias Não é propriamente férias Porque eu tenho que estudar Mas bom, já deu para gravar pelo menos alguma coisa Portanto agora vamos então ao calabouço Portanto eu fiquei no vídeo anterior De falar um pouco na estratégia Mas como o Kimber era um calabouço muito particular Não havia digamos uma estratégia padrão Mas neste calabouço já há digamos uma estratégia Portanto eu costumo deixar sempre As raças com menor mobilidade Atrás do campo E dá para ver bem agora Portanto temos A Sadida e a Osa bem encostadas lá atrás E depois temos digamos Alguns chars no meio Por exemplo Steamer E Shellor E Robert E depois na linha da frente Talvez o Ceram e a Shellor Ou então o Ceram sozinho Para posicionar os personagens Portanto realmente este calabouço era complicado É preciso O que nos chafou digamos Foi ter desbuff A quase todos os turnos Com o dragão da Osa Com o desbuff da Sadida Quer com o Grute Quer com a Sarsa Insolente Portanto aqui acho que já vou matar um Exato eu acho que vou matar Não tenho certeza se vou matar Exato vou matar Portanto menos um E isso já ajuda bastante Agora é preciso ter cuidado Com o Minotauror Que está Digamos perto do Ceram Porque ele bate consideravelmente Acho que até bate mais Com o Minotaur Portanto eu aqui tentei trazer O Manny Mino Porque ele dá PM aos mobs Eu não queria que ele ficasse Perto Digamos Dos outros todos Portanto trouxe-o para cá O Steamer que digamos arriscou bastante Durante esta luta Até ficou quase morto Mas bom Acho que faz parte também Talvez pudesse ter jogado melhor que o Steamer Mas aqui já trouxe Ele não bate assim tanto Mas é sempre bom matar os monstros Portanto é isso Não sei bem o relançamento do feitiço do Minotauror Mas basicamente ele dá 4 PMs É isso? Já não sei se é 4 Acho que é 4 Dá 4 PMs A ele próprio E se der crítico Dá 6 PMs Portanto também é preciso um pouco de sorte Neste calabouço Portanto estou só a apresentar um bocado Digamos de forma geral o calabouço Depois vou já narrar Provavelmente o que eu estou a fazer durante a luta Portanto é isso A estratégia é deixá-lo longe O Minotauror Acho que vai levar bastante dano neste turno Exatamente Exatamente Portanto aqui vou usar imã Para deixar O Minotauror bem posicionado E portanto agora vamos brincar com o Minotauror Portanto vamos deixá-lo bastante mal Portanto a Shell era fazer imenso dano Tal como fez no Minotauror No primeiro No calabouço que eu pus há algum tempo Portanto a jogada foi basicamente idêntica Não é ficar no Minotauror Porque é aquele que bate mais O Simmer aqui já estava um pouco mal também Acho que vou bater Não vou colocar guardiã Podia ter ainda batido uma Mas não consegui Portanto se eu tossir durante a luta É normal Porque eu ainda estou um bocado lento Portanto aqui já dei dano na Shellor Realmente dar sempre boost na Shell Costumo dar ou no Simmer ou na Shellor É à vez De vez em quando recebe um De vez em quando recebe outro Portanto aqui se há de dano também já a bater bem Portanto o Minotauror tem fraqueza à força Aquela árvore ali Digamos que não devia ter sido colocada Aliás nem é a árvore Que vai É a ultra poderosa Que vai estragar um pouco o esquema Porque vai fazer com que o Minotauror vá Bater na Na ultra poderosa Portanto ele tem os PMs necessários Para conseguir bater Ele só bate no corpo a corpo E portanto ele foi ali bater Era é para ele morrer neste turno Depois temos a Robloard Que também é um excelente batedor Neste caso batedora Porque é menina E portanto este mapa digamos Não é assim muito mau Para pôr os adversários nas bombas Salve aí para o Deadpool Acho que eu comando o PM na dupla Portanto culpa ou para o nível 200 Isto já foi há algum tempo Porque este vídeo já foi gravado há algum tempo Só consegui gravar agora Ou melhor gravar com qualidade Porque eu já podia ter gravado antes Mas como estava com tosse E com voz reinhosa Não me pareceu lá muito boa ideia gravar antes Portanto aqui já vou empurrando Portanto no nível 100 Agora já temos feitiços Muito melhores Em relação ao nível 70 E é isso Portanto aqui o Minotauror tem a possibilidade De vir para cima de nós Mas a Osa viu muito bem ali Que podia fechar a entrada E portanto vai colocar um Crecler E dar sapo e resistência natural Para o Minotauror não conseguir matar Ou melhor Se ele conseguisse matar Gastava todos os PAs a fazer isso Portanto não era muito mau Depois o Minotauror Ficou ali numa posição em que não dava para bater com a sadida Eu também coloquei ali uma árvore Caso o Minotauror Minotot Quisesse passar por ali E vou bater ali um bocadinho Já nem sei como é que se chama Na múmia Toror Não sei o nome dele Portanto isto foi bom O Minotot avançou Perfeito Portanto o Sramm vai conseguir metê-lo lá para baixo outra vez Portanto é isso Quando ele usa o feitiço de PMs A team basicamente desbufa A team não A sadida E é isso Portanto aqui o Minotauror Fogo Minotauror Já ficou numa posição boa Portanto A Robler que só matou Toffos nesta luta Foi uma coisa engraçada Ela Matou os Toffos Portanto aqui usei um Roblerbot Para deixar o Minobola bem posicionado E também empurrar um bocadinho o Minotot Porque ele tinha necessidade de PMs Portanto eu vou aqui comparar com a sadida Para ver o alcance que tem Para depois conseguir matar E o steamer que ficou bem posicionado Para fazer o telefrag Portanto o posicionamento Digamos nesta team é essencial E é bastante bonito de jogar Se você jogar Digamos bem posicionado E alinhado Porque se cada personagem jogar individualmente É difícil de conseguir fazer uma boa jogada Portanto agora vamos partir no foco do Demi no Bola Porque é aquele que supostamente vai avançar mais Aqui o sucesso de matar primeiro era completamente impossível Simplesmente não temos dano para fazê-lo Não me parecia boa ideia Depois já não sei qual é a outra conquista Ah, não tirar PMs Se calhar até dava Mas É bastante complicado fazer isso Portanto já desbuffei Ele está com 5 PMs Usei a Sarsa Tirei 1 Portanto estamos relativamente bem Exato Ah, e há uma coisa também importante no meu Minotauror Porque ele ganha PAs quando vos ataca E mesmo não atacando também ganha de vez em quando E se ele ficar com muitos, muitos PAs Cura toda a gente do time deles Por isso é que também o desbuffe é importante Não só tira os PMs que ele recebe Mas também tira os PAs Portanto ele pode atacar menos E não vai curar ninguém Portanto a Robler que mata outra vez os Tofus Mas parecendo que não é importante Porque os Tofus, se formos a ver, fazem algum dano E se deixarmos os Tofus ficarem muito tempo em campo Acabam por fazer a diferença Daqui acho que fiquei mal posicionado com a Cellular Acho que o Minotauror consegue ele ali bater Não tenho certeza Pelo menos na linha reta Portanto já usei a evolução na Guardiã Permite-me Conseguir curar alguém se for preciso Neste momento o único que estava mal de vida Era mesmo o Steamer Por incrível que pareça Não fomos muito atacados O personagem que atacou mais Foi o que O que atacou mais O que arriscou mais Foi aquele que perdeu mais vida Portanto os outros não arriscaram tanto Ficaram na reta guarda Depois temos a nossa sadida Já não sei o que é que vou fazer com a sadida Vou tentar tirar PMs Não tirei Vou pôr ali uma ultra poderosa Portanto para fazer algum dano Vou bater naquele clube de gelo Que parecendo que não também cura os adversários Portanto é um bocado chato Ele bateu ali na sadida Podem ver que quando ele bate bate bem Portanto já estamos com a sadida com 800 pontos de vida Realmente aqui Se você falhar um pouco é complicado Portanto aqui já vou pôr o dublê E vou bater Agora o dublê podia ter ido na múmia E isso iria complicar Mas eu confiei no meu dublê Portanto matamos outra vez o Stoffus com a Tónia Espetacular Coloquei uma bomba atrás Porque eu acho que o meu Minotaur Tem uma espécie de liberação Acho eu Não tenho certeza Quer dizer Eu já ouvi usar Mas não conheço muito bem o monstro Eu costumo estudar os monstros Eu acho que aqui vou fazer Ganda Fail Pois posicionei mal o quadrante Posicionei mal o quadrante Enfim E agora vou ter que Enfim Corrigir a borrada da Xela O que é que eu vou fazer Por ali Silastre Para reduzir um pouco os danos E vou fazer ali Uma torre Portanto vou proteger Mas mesmo assim ele consegue puxar A Xela A Xela consegue puxar Bateu 400 Se começarmos a fazer muitos erros Começa a ser complicado Mas bom Portanto aqui já matei a árvore Porque eu queria deixar o Taminobola avançar Ao nosso próximo monstro a matar Daqui vou tentar tirar O que é que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Exato Vou tirar a árvore ali Para conseguir passar Tentar tirar PMs Não tirei Portanto o Minotortote Consegue escapar Mas ao menos só bateu no dublê E agora vou conseguir pô-lo lá outra vez Acho que vou bater no Minotortote Ah não Vou matar no Tofu Realmente eu costumo focar nos Tofus Porque É assim Se for uma time de 200 Os Tofus quase não batem nada Mas Nesta time Sem dano por turno Acaba por influenciar um bocado Sobretudo se ficarem muitos Tofus vivos O que é que eu vou fazer Protegi ali Não sei o que é que fiz Sinceramente Acho que agora vou poder fazer um bom Telefrag Exatamente Agora sim Temos o nosso Telefrag Uma Gelura E vou explodir o Syncro Portanto a Shellor corrigiu a burrada que tinha feito no turno anterior Desta vez Explodiu o Syncro O mais incrível é que ela não vai explodir o último Syncro Portanto ainda vou colocar mais um Syncro Esta luta realmente foi um bocado longa Mas Eu nestes calabouços Digamos Nível maior que o meu Costumo jogar com muito cuidado Embora às vezes não pareça Como foi o caso do Stima E da Shellor Mas Costumo jogar com cuidado E Costumo demorar a passar o meu turno Para ver O que é que eu posso fazer no turno seguinte Então aqui Este Manny Mino provavelmente já vai morrer Ah exato O Coise estava bufado Portanto eu desbufei com essa Adida Bati ali um bocado Não estou a bater muito Não sei porquê E ele ficou ali Ficou ali porque eu acho que a armadilha repulsiva Que fez com que a inteligência artificial do monstro Ficasse no lugar Normalmente os monstros não gostam de pisar as armadilhas O que é que eu vou fazer com este Ah aqui acho que vamos ver um fail Da Robler Será? Não Acho que ainda não é este turno Ou é? Não Pai eu sinceramente não sei Não Ainda não é este turno Realmente alguns fails Não estava muito inspirado nesta luta Portanto aqui já vou jogar Novamente com Uma Um 5 Daqui conseguiu bater o Simmer Mas muito grave Não vou conseguir matar os dois Eu empurrei o Demi na bola para ele não ser curado Pela guardiã Espero bem que isto esteja a gravar direito Senão vou ter que repetir outra vez tudo E acho que o Borg Mago vai conseguir finalizar Portanto o Borg Mago bate a chance e a int Portanto eu vi isso Eu também nem tinha fraquezas a chance Seria uma boa ideia colocar o Borg Mago E também porque o Borg Mago a minha intenção era que ele próprio matasse os Toffos Ao bater em área Mas isso não vai acontecer Apesar da ideia ser boa Portanto ele aqui Ele aqui transformou o meu Ele aqui transformou o meu dublê E agora estamos um bocado em sarilhos Ah não vou pular para baixo Ok muito bem Vou pôr uma Ah foi uma boa jogada do Ceram Uma boa jogada do Ceram Isolou o Minotot Quer dizer boa jogada Porque agora a Alza vai ter que avançar para pôr o dragão E acho que agora foi um fail Pois foi Foi um fail Contei mal os quadrados Acontece Acontece Mas vou metê-lo lá dentro e tirar mil de vida Enfim Portanto agora já só falta o Minotot Ok fiz ali um TP Suquei para dar PA's ali a toda a gente E para boostar o Syncrum também um bocadinho Ah já agora também Eu acho que neste Não sei se foi neste vídeo Mas em alguns vídeos Eu vou estar bastante lagado Porque os servidores ultimamente andam todos malucos Ou seja Para não falar que eu estava doente E ainda por cima vem a porcaria do lag Portanto eu já estou lento a jogar E depois ainda vem o lag dos servidores Que dá a cabo da minha estratégia Portanto aqui já coloquei um dragão O dragão acho que não vai chegar a morrer Já não me lembro Portanto desbufou o Minotot Ter raças que desbufam é bastante importante neste calabouço A Sadida que nunca tira PM quase Mas bom Mas vou colocar uma ultra poderosa exato Para tirar a resistência ao PM Já tirou um Ah matou a minha torre Bastante esperto o Minotot Minotot sim Minotot Portanto agora está a começar a ficar confuso Porque temos bombas Temos infláveis ali no caminho E portanto temos que digamos Preparar o terreno para as bombas Mas eu acho que vou fazer um Waterloop Exato, acho que vou fazer um Waterloop Ah não, vou explodir Vou explodir, exato Podia ter feito Waterloop Não, mas se fizesse Waterloop depois ia voltar para perto do Minotot Portanto acho que era bem chegado Portanto dano aí em toda a gente Portanto isto é uma luta que realmente é preciso administrar bem Ainda temos ali o Dublé O Dublé ainda está vivo É aquele Toffo que está ali Ainda está vivo Acho que vou curar o Dublé, não Acho que não vou curar Mas devia ter curado Quer dizer, não sei se fazia muita diferença Mas acho que sim Portanto agora temos um posicionamento relativamente bom Ou seja, se o Minotot avançar Vai avançar para o lado direito do mapa E não para cima das bombas Que era o problema que se punha É ele matar as bombas Portanto aqui o Dragão matou os Tofus Percebeu que tinha que matar os Tofus E portanto a Robla já não precisa de fazer essa tarefa Apesar de não dar ali um Tofu vivo Mas também não vamos ser assim tão maus Vamos controlar-nos Para matar os Tofus Portanto aqui o Dragão morreu O problema é que quando ele ataca Ele ganha PAs Portanto isso é um bocado complicado Portanto batemos Não coloquei erosão Porque era muito arriscado ir para cima do monstro Eu acho que ele também não bate em função dos pontos destruídos Portanto não havia razão para fazer erosão Portanto empurrei ali e não tirei PMs É viva A Guardiã também não está numa boa posição porque pode me atrapalhar a fazer alguma daquelas jogadas O que é que eu vou fazer agora? Vou matar o Tofus Poeira temporal Ah não, não tenho poeira Depois não tenho poeira Podia ter feito uma poeira Para bufar ainda mais o 5 Repito que estas foram das primeiras lutas que fiz com a Team Portanto ainda não estava assim muito bem Atento àquilo que podia fazer Com esta Team O potencial da Team Mas é isso O objetivo de fazer estes calabossos é mesmo treinar com estas raças Treinando com monstos difíceis Há alguns calabossos que por exemplo eu não vou fazer Que é o Crocabullia Como é que se chama? Sim, o Crocabullia Se calhar o Skunk Porque não Digamos Não há Não se treina muito Porque o mapa não é nada bom Nada bom Especialmente o do Crocabullia Uma terceira Então eu acho que aqui vou metê-lo lá dentro Portanto já vou fazer explodir isto tudo Empurrei aquele Tofu Aquele Tofu Que era o meu gobelê Ah não, não era nada Portanto Fiz ali Eu não empurrei para dentro dos Gleeves precisamente Para fazer o último suspiro Quer dizer Para acaso fui burro Fui burro Fui burro Fui muito burro Devia ter metido lá dentro Agora o que eu estou a ver é poder Porque ele levava mais um dano Realmente fui burro Não sei porque é que fiz isso O que é que eu vou fazer? WTF Ah ok O bater Um bocado arriscado Um bocado arriscado diga-se de passagem Que eu que eu fiz Porque agora Estamos todos em cima do Do Minotope Acho que vou cercá-lo de Ou não Ah não Vou jogar Dático E liberar toda a gente Por acaso não foi mal Será que ele vai matar o Syncro Será que ele vai matar o Syncro? Não O Syncro vai ficar vivo Que eu lembro Só não percebo É porque é que eu não explodi o Syncro Foi mesmo mal Foi mesmo mal 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 Não vou chegar a explodir o Syncro É estúpido É estúpido buffar um Syncro E depois não explodir Mas realmente aconteceu isso Ah pois Aqui não foi preciso Põe aí A SADIDA já tirou um PM e desbufou Portanto a situação estava controlada Vou colocar ali as Mas Não devia ter posto a árvore ali Eu jogo tão mal as vezes Devia ter posto a árvore À frente do Syncro Porque assim ele não Pois Ele vai batendo a mesma no Syncro Um bocado estúpido na minha parte Ah Enfim Mas eu não percebo Porquê que eu não faço estas coisas Estou a dizer Agora na luta É impressionante Portanto aqui já posicionei bem Agora o Syncro por acaso jogou bem Ah Vou fazer telefrar com Com a Cella Portanto aqui vou fazer um repelente Acho eu Deixa-me pensar Exato Matei o Tofu Puxei ali Já colocou o bombão Vou buffar dan Ah Boostei o Syncro Portanto o objecto era Explodir com o Syncro Mas eu não vou explodir Estupidamente Não vou explodir Era só fazer um TP A 3 casas da célula Ou seja Uma à frente do Minotaur agora Fazer rollback Fiz tanta coisa E não explodi o rei do Syncro Que estupidez E o pior é que o Syncro devia bater imenso Porque ele tinha fracasar Mas bom Vamos na mesma conseguir matar o Minotaur Bom por isso espero que tenham gostado deste vídeo Deixem like se realmente gostaram E então vamos encontrar-nos para outro episódio Portanto também será de PVM o próximo vídeo Então até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau